Muito obrigada, Sr. Curamoto, que foi apresentada propostas concretas. Então, gostaria de tratar desse assunto posteriormente na mesa redonda. E a sexta palestrante, gostaria de chamar, apresentar Alexandre José Catellan, que é o Sr. Catellan, é o chefe geral da Embrapa Soja. Então, Sr. Catellan, por favor. Konnichiwa, boa tarde a todos. Em meu nome, em nome do presidente da Embrapa, Dr. Silvio Crestano, quero agradecer pelo convite, por essa excelente oportunidade, por estarmos participando de um simpósio de tão grande importância que, com certeza, está marcando um momento importante da cooperação entre os nossos dois países, com a possibilidade de levar para terceiros países. Quero parabenizar a comissão organizadora, na pessoa do Dr. Kobataki, por tão excelente organização. Bom, eu sou diretor do Centro Nacional de Pesquisa de Soja, da Embrapa, localizado em Londrina, no Paraná. Londrina tem a segunda maior colônia de descendentes japoneses no Brasil, ficando apenas atrás de São Paulo. Bom, a Embrapa conta hoje com 41 centros de pesquisa espalhados pelo país. Nós temos três tipos, basicamente, de centros de pesquisa. Centros, por exemplo, de produtos, que nem o nosso aqui, que estuda soja. Temos outros centros que trabalham com milho, com trigo, com sorgo, feijão e assim por diante. Centros ecoregionais, que nem esses da Amazônia, outros no Mato Grosso e outras regiões, Nordeste. E temos centros temáticos, como, por exemplo, agrobiologia, recursos genéticos, a própria agroenergia, que já foi apresentada. E temos uma rede grande de parceiros, principalmente com os institutos estaduais de pesquisa e as universidades. E nós temos também os laboratórios virtuais no exterior, que nós chamamos de LABEX. Então, nós temos um nos Estados Unidos, um na Europa. Está sendo negociada a abertura de um na Coreia do Sul, primeiramente na Ásia, depois será estendido para Japão e China. E nós temos escritórios de negócio na África e na América Latina, na Venezuela e na África, em Gana. Inclusive, é uma satisfação termos hoje aqui representantes de Gana conosco. Bom, algumas fotos do Cerrado. Já foi muito falado sobre o Cerrado, não vou repetir mesmo, porque não tem tempo. Mas é importante, como já foi dito aqui, relembrar que o Cerrado brasileiro é muito semelhante, em vários aspectos, à savana africana. E as tecnologias desenvolvidas pela pesquisa brasileira, muito em cooperação com o Japão, para o Cerrado, também podem ser adaptadas para a savana africana. Aqui, só para lembrar, então, o Cerrado é uma região muito grande, essa região, nesse verde claro, são mais de 200 milhões de hectares, dos quais 127 milhões têm potencial para a agricultura. Esse aqui é o desenvolvimento da soja no Brasil, em termos, assim, globais. Na década de 1960, ela iniciou em termos comerciais, ou seja, é uma cultura relativamente nova no Brasil. Começou no Sul, depois, com o advento do desenvolvimento da soja tropical, adaptada a baixas latitudes, começou a se expandir para o Cerrado, e hoje ocupa grande parte do Cerrado. Mas, lembrando que a área total de soja no Brasil é de 22 milhões de hectares. Então, se compararmos com toda a área agricultável do Brasil, é apenas uma pequena parte. Nós temos, hoje, o risco das mudanças climáticas. Conforme o painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, o cenário ou cenários não são muito favoráveis para o futuro. Então, nós temos, a Embrapa tem levado isso muito a sério, e temos feito um estudo em conjunto. Essa é a situação hoje, por exemplo, das regiões que são adequadas para o plantio de soja, principalmente em termos de água, de disponibilidade de água e também de temperatura. Então, a região em verde é a região mais adaptada para o plantio de soja. Em amarelo, já tem algumas restrições, e em vermelho, totalmente inadequada. Essa é a situação atual. Se houver o aumento de um grau na temperatura, que já está previsto para os próximos anos, e, na verdade, já está acontecendo, já há uma redução significativa da área apta, ou seja, aumenta a área inapta. Havendo um aumento de 3 graus, vocês podem ver que diminui bastante a área apta para a produção de soja. Aqui, no caso, estou falando apenas de soja, mas isso acontece para várias culturas. E se chegar a 5,8 graus, que é o, vamos dizer, o pior cenário previsto, a redução é realmente muito grande, e, inclusive, começa a jogar a região apta para a soja para a Amazônia, o que é totalmente indesejável. Bom, aqui nós temos esse quadro, comparando aqui esses aumentos de 1 grau, 3 graus, 5,8, e a redução de área e de produção prevista, se isso acontecer. Então, aqui para arroz, no Brasil, né? Então, para arroz, a redução seria de 41%, para feijão de 23%, soja de 64%, e de milho de 15%. Em função disso, uma das estratégias que nós estamos pensando, já foi comentada aqui pelo doutor Caimuna, pelo doutor Sasaki, é a cooperação da Embrapa com o Jircas, e, no caso, o que nós chamamos de soja DREB, é uma soja tolerante à seca. Esse gene DREB foi desenvolvido pelo grupo do JIRCAS, doutora Shinozaki. Então, nós já temos as plantas transformadas, que nós chamamos, então, de soja DREB, a soja transgênica, é aqui a soja convencional, não transgênica, são isolinhas, é aqui submetida a um déficit hídrico. Nós observamos que a soja que não contém esse gene praticamente morreu, e a soja que contém esse gene continua verde, continua viva. Bom, isso ainda não é um produto comercial, porque nós precisamos da desregulamentação, precisamos da aprovação na nossa agência de segurança, CTN-Bio, estamos submetendo isso no próximo ano para essa agência, para levar já essa soja para o campo. E nós estamos agora negociando a transferência desse gene para outras culturas, além da soja, no caso, para a cana-de-açúcar, milho, feijão e algodão. E toda essa tecnologia também poderá ser, posteriormente, claro, através de negociações, transferida para a África e para outros países que tenham também esses problemas. Um outro ponto de cooperação muito forte que nós temos com o GIRCAS é para termos soja tolerante à ferrugem da soja, que hoje é a doença mais grave e que traz reduções, tem o potencial de trazer reduções, conforme se vê nessa foto aqui, nesse caso aqui foi de 58%, mas pode chegar a 100%, ou seja, inviabiliza a produção de soja, então nós também estamos trabalhando.